Quando você vê essa logomarca na sua televisão, você já sabe que a gente vai fazer um comercial aqui que vai te dar água na boca, não é mesmo, Luciano? Isso mesmo. O que a gente vai falar pra quem tá em casa das delícias hoje? As porções do Breeders agora. Certo. O coco de podorna, calabresa chapiada e pinho frito com bacon. E muitos outros também. Sério, o cheirinho tá coçando o nariz aqui. Agora, tem também uma porção que tá fazendo o maior sucesso entre o público jovem aqui, né? É a Big Batata, né? É um quilo de batata frita com bacon, calabresa, cheddar e mussarela. Ainda acompanha quatro refrigerantes de 500ml. Olha só que bacana. E o cliente upshop tem desconto. Tem desconto. 5% desconto. Então faça como todo jovem vilêncio inteligente. Vem pra Breeders, saboreie todas as delícias e ganhe desconto. Vem pra cá.